A Granol se prepara para voltar a produzir biodiesel em Cachoeira do Sul em sua planta industrial da volta da charqueada. A empresa participou de leilão da Agência Nacional do Petróleo e deve produzir entre 14 e 20 mil metros cúbicos de biodiesel em maio e junho. Novas vagas de emprego serão geradas. A empresa espera contratar até 120 funcionários no próximo bimestre. Instalada em Cachoeira do Sul em 2008, a Granol despontou no município com o valor adicionado fiscal, que é um dos itens importantes para a distribuição de ICMS entre os municípios. A empresa liderou o ranking até 2011. De 2012 a 2014, as operações do grupo despencaram. Houve recuperação a partir de 2015. O carro-chefe passou a ser farelo de soja e glicerina. Em 2016, mais de 100 funcionários foram demitidos. No ano passado, a indústria chegou a adotar lay-off, que constituiu basicamente na suspensão das operações e dos contratos de trabalho, como antecipou o NTSUL. Unidades de recebimento também foram vendidas. Mas 2018 é visto como estratégico, como ano de recuperação. E a operação será forte, voltando a fortalecer o papel de Cachoeira do Sul no setor industrial, a partir da produção de biodiesel. Como vimos na reportagem, a Granol, portanto, retoma em Cachoeira do Sul a produção de biodiesel, dada essa ação de entrar no leilão da ANP. E nós vamos receber, portanto, aqui no estúdio, o gerente administrativo e financeiro da unidade Granol Cachoeira do Sul, Thales Traixo. Thales, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Conta para a gente, então, sobre esse novo projeto da Granol. Como fica a Cachoeira do Sul agora nessa nova fase? Bem, nós vínhamos já há um ano e alguns meses com a redução da atividade industrial bastante acelerada. E vínhamos tentando vender no biodiesel em meio à crise econômica que o país enfrentou. E agora, neste último leilão, que ocorreu no mês de abril, nós conseguimos concretizar uma venda para os nossos clientes. E, consequentemente, estamos já preparando a usina para retomar a produção do biodiesel e do esmagamento de soja também, nesse mês de abril, para iniciar as entregas em maio e junho desse ano. Quais são as quantidades do produto que devem ser produzidas aqui? Nós estimamos, nesse bimestre que foi concretizada a venda, esmagar em torno de 150 mil toneladas de soja e entregar, mais ou menos, de 14 a 20 mil metros cúbicos de biodiesel. Esse é o nosso planejamento para o bimestre de maio e junho. Thales, fala para a gente um pouco sobre a estrutura pessoal da Granol. Teve uma situação no ano passado de lay-off, justamente por essa dificuldade econômica que o Rio Grande do Sul, que o país atravessou. Como é que está a estrutura hoje aqui em Cachoeira do Sul? Bom, nós mantivemos no quadro aquelas pessoas que entendíamos que seriam chaves agora, nesse momento de retomada. Utilizamos o lay-off que nos deu uma condição um pouco maior da tomada de decisão, a respeito de demitir ou não, porque perder funcionários é sempre muito difícil para qualquer empresa, porque se vai um conhecimento junto. Então, vencemos a etapa do lay-off e, infelizmente, tivemos que tomar algumas medidas ainda mais cautelosas de reduzir um pouco mais o quadro. No momento agora da recontratação, evidentemente, nós estamos priorizando aquelas pessoas, aqueles ex-funcionários que, porventura, ainda estejam disponíveis no mercado e entusiasmados com o nosso projeto de retomada, foram convidados a voltar a trabalhar conosco. Então, nós já tivemos a felicidade de trazer muitos deles, já devem começar, alguns já começaram essa semana, outros deverão começar na semana que vem. Também, contratações de pessoal novo, que é natural aí no nosso mercado. Esse 120 que você cita, você se refere ao número total que contempla esse projeto ou ainda poderia ultrapassar ao longo do ano? Não, 120 foram os remanescentes. Ah, os remanescentes. 120 foi a base remanescente que vínhamos trabalhando. Nós estimamos uma contratação aí em torno de 100 a 120 pessoas, no mínimo, para cumprir esse bimestre e, evidentemente, também esperamos que essas vendas sejam continuadas nos próximos leilões. Quem sabe a economia agora nos dê sinais de mais estabilidade e a gente consiga manter esse projeto em atividade. Ok. Tales, uma outra situação que está deixando, acho que todos os empresários de Cachoeira do Sul temerosos, de certa maneira, especialmente para quem depende da entrada de produtos de outras regiões do Estado, é a reforma da ponte do Fandango, a possibilidade da colocação de uma balsa, os outros acessos ou vai ter uma distância maior ou estradas em não tão boas condições para trafegar com caminhão, enfim. Como é que fica a Granol diante da reforma da ponte do Fandango, que é o principal acesso da cidade hoje? Nós já nos manifestamos formalmente perante o DENIT, também perante o Executivo Municipal, porque esta reforma da ponte do Fandango, ela afeta diretamente a nossa competitividade. Os produtos que entram e que também, principalmente, saem da nossa usina, com destino a Rio Grande, eles dependem da BR-290, então, para nós é um caminho natural. E nos preocupa, nos aflinge essa situação de que o encaminhamento atual é de que a balsa irá comportar apenas veículos de passeio e ônibus, né? E que os veículos de carga deveriam, então, tomar caminhos alternativos. Isto, naturalmente, não só para a Granol, como para todas as outras empresas da cidade, vai trazer uma coisa chamada custo de frete. Isso é inevitável. Então, hoje, a logística no Brasil, ela é responsável, mais ou menos, por 23% do custo do produto final. Se eu aumentar esse fator, vai ficar ainda menos competitivo para todo mundo. Então, a gente espera que haja uma sensibilidade, que haja uma compreensão, principalmente do Executivo Municipal, e que busque alternativas mais robustas. A exemplo do que foi feito quando caiu a ponte na RS-287, na altura de Agudo, sobre o mesmo Rio Jacuí, houve um sinistro da ponte devido a uma cheia. E, naquela oportunidade, a solução foi muito mais inteligente, né? Ela trouxe aí uma balsa que atendeu, naturalmente, todo o trânsito daquela rodovia, que é muito maior do que o nosso trânsito aqui em Cachoeira. Então, na nossa visão, é necessário, sim, que esse estudo seja um pouco mais aprofundado. Talvez envolvendo aí a própria Universidade Federal, com o curso de Engenharia e Logística, né? Transportes e Logísticas. Foi algumas sugestões que nós fizemos para que se busque ainda, em tempo hábil, uma alternativa melhor. São opções que existem dentro da cidade, basta sentar junto, quem sabe, e fazer essa mobilização. Evidentemente. Eu acho que a nossa cidade, em termos de área, ela é muito generosa. Nós temos outras alternativas do que a Praia Nova. Aquela ali na Moron, realmente, não é compatível com veículos de carga, mas eu acho que tem toda a extensão do outro lado do rio, que poderia se, de repente, fazer uma parceria com os proprietários e haver uma cedência aí por 90 dias de um caminho alternativo. Detalhes um outro aspecto também, já que a gente está falando de logística, de transporte. No ano passado, a Granol vendeu algumas unidades de recebimento. Fala um pouco para a gente como que vai ser a compra da soja especificamente, se é somente Cachoeira do Sul, de quais regiões do Estado, como funciona essa aquisição da matéria-prima para a industrialização aqui no município. Ok. As nossas unidades de armazenamento que comercializamos, elas eram com foco ao produtor. Devido às condições econômicas e estratégia da empresa, foi tomada a decisão de comercializá-las, né? E hoje o nosso foco está voltado, principalmente, para a aquisição do grão junto a cooperativas, a multinacionais que comercializam o grão aqui no país. E, naturalmente, essa compra acaba acontecendo em Cachoeira do Sul, mas também em outros estabelecimentos que, diria, estão a um raio de 300 quilômetros de Cachoeira do Sul por questões de disponibilidade, preço, né? Então, é um commodity e, por ser um commodity, ele é bastante concorrido, principalmente com a exportação, né? Que é uma porta aberta, desfrenada, sem arrecadação de tributos através do Porto de Rio Grande. E nós aqui tentando transformar esse grão em produto com valor agregado e, consequentemente, com emprego, renda para a região. Então, nós vamos adotar uma estratégia de aquisição, principalmente com estabelecimentos cerealistas, cooperativas e revendedores, né? E, evidentemente, haverá também compras diretas com produtores, mas, creio que, numa proporção menor. Então, vamos dizer assim, que a granola não vai para a briga direta da compra diretamente do produtor. Não, não irá. Nesse momento, não. A gente tem aí, hoje, mais próximo aqui de Cachoeira do Sul, um armazém em Candelária, né? Que também é nosso, mas que está sendo cedido a uma cooperativa para operar a safra. Essa, por sua vez, vai às compras direto com o produtor e, consequentemente, vai acabar nos repassando algum volume desse grão para processar. Mas, diretamente com o produtor, a nossa estratégia, neste momento, ela é um pouco mais desacelerada. Tales, no ano passado, eu acho que Cachoeira do Sul, de maneira geral, ficou preocupada, né? Dada a situação da granola, o anúncio de delay-off, essa situação toda. Hoje, começa a se remontar, se levantar novamente, especialmente com a produção de biodiesel. Dá para dizer que esse é um projeto estratégico para a granola, como empresa, que está presente em várias regiões do país. Cachoeira é estratégica para a granola? Sim, a granola veio à Cachoeira do Sul porque nós somos, se não a primeira, a segunda maior lavoura de soja do estado do Rio Grande do Sul e o estado, por sua vez, um dos maiores produtores da oleaginosa no Brasil, né? Então, o sul é estratégico, Cachoeira, por ser o sul também, não só pelo grão, mas, fundamentalmente, pelo porto de Rio Grande. Hoje, a unidade da granola é mais próxima de um terminal portuário, né? E o porto de Rio Grande, ele é especialista no embarque de farelo de soja, que é um produto que nós enviamos aí para todos os continentes. Então, é estratégico, sim, é fundamental. Eu não diria que essa retomada seja um projeto, né? Essa retomada é uma oportunidade que o mercado deu sinais de recuperação e nós, atentos, participamos e tivemos êxito, né? Infelizmente, nós vivemos aí o momento das fake news, né? Que está amplamente debatido aí, inclusive, na seara política. E ouvimos muitas fake news, infelizmente, acerca da Granol, de que ela tomaria um caminho A ou um caminho B mais tortuoso, mas sempre foi dito, afirmado pela diretoria, pelos donos da empresa, que não, a empresa optou por recuar, eu acho isso natural. Recuamos e hoje estamos sólidos e com todas as obrigações legais em dia, tanto que fomos homologados aí perante a Agência Nacional do Petróleo, que é muito exigente em termos de classificação dos seus fornecedores. Estamos muito orgulhosos do nosso resultado e dividindo isso com a nossa comunidade. Atravessar um período de crise nem sempre é a coisa mais fácil do mundo, né? Exige alguns sacrifícios. Há um ditado que fala que, às vezes, o remédio é amargo, mas é necessário. Então, foi esse o momento que nós atravessamos e, quem sabe, agora ele tenha sido vencido. Em relação ao porto, a gente fala muito aqui em Cachoeira do Sul sobre os modais de transporte. Você citou agora há pouco a questão do curso, né, que trata especificamente de logística da Universidade Federal de Santa Maria. E tem um projeto antigo em Cachoeira do Sul, para quem sabe o porto pudesse ser reativado, retomado, esse modal de transporte que poderia ser importante. Para a Granol, o porto de Cachoeira do Sul seria algo estratégico? É algo estratégico, né? Nós ainda não abandonamos a ideia do porto de Cachoeira do Sul. Como já falei, fretes hoje é uma variável pesada no custo final do nosso produto. Em havendo aí, não só o porto, mas eu cito também, aproveitando a tua pergunta, o terminal ferroviário que está à disposição dentro do nosso parque, seriam dois modais que, quando a Granol veio à Cachoeira, brilharam aos olhos, né? Poxa, eu vou ter uma usina de biodiesel com exportação de farelo de soja para poder utilizar o porto e ou a ferrovia, né? Infelizmente, nós não temos essa resposta aí dos nossos governos no prazo que a iniciativa privada precisa, né? Então, hoje, nosso porto se fala muito, ah, um porto só existe se há carga, né? Nós temos carga. Então, o que, de fato, falta um pouco mais, eu acho que, dos nossos governos, para que a gente consiga atrair um operador de navegação para esse porto e organizá-lo de maneira que seja sustentável e possa permitir não só que o nosso produto seja levado até Rio Grande, mas, principalmente, que nós tenhamos um caminho de retorno para todas as empresas que estão aqui na região central retirarem seus produtos em Cachoeira do Sul. Imagina o quanto isso seria, representaria em economia para essas empresas revendedoras, indústrias, enfim, ter o produto para retirada em Cachoeira do Sul, uma cidade estratégica que está, basicamente, no ponto central do estado do Rio Grande do Sul, seria muito mais barato, sem dúvida nenhuma. Então, continuamos acreditando na ideia, fizemos algumas investidas, fizemos alguns ensaios, alguns estudos, mas sempre esbarramos de alguma questão ou outra que impediu a operação propriamente dita. Seja, Tales, que isso passa mais pela mobilização do poder público, da prefeitura especificamente, precisa haver, quem sabe, uma mobilização também mais, assim como, da sua parte, outros colegas empresários também, numa parceria público-privada? Eu acredito que falta um pouco do governo do estado. O Porto, hoje, o nosso Rio, até a cidade de Rio Pardo, de Porto Alegre a Rio Pardo, ele tem um comportamento compatível com a navegação, né? Temos exemplos de Triunfo, temos os exemplos já de Rio Pardo, uma mobilização forte pela Hidrovias do Sul, que é uma parceria público-privada que está tentando fazer aí um investimento com as empresas para navegar. Mas de Rio Pardo, a Cachoeira do Sul, há uma questão natural do Rio, pelo seu calado ser mais baixo, que aí precisaria do empenho mesmo do governo do estado, que dando essa condição, né, dessa hidrovia receber as embarcações, naturalmente, consequentemente, os operadores viriam até aqui ofertar os seus fretes para todos, né? Então, eu acho que esse é o ponto que, através, participei no passado da Cacias, que nós tentamos fazer algumas investidas, mas ainda falta uma resposta mais contundente, principalmente do governo do estado, na nossa opinião. Perfeito, Thales, obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Sucesso aí nessa nova etapa da Granol em Cachoeira do Sul. Ficamos realmente muito felizes com essa retomada, com essa opção de produzir biodiesel aqui. Acho que toda a cidade igualmente comemora, né, porque o sucesso da Granol tanto será positiva para o seu grupo, né, quanto será para a cidade como um todo. Então, parabéns e sucesso. Muito obrigado, a gente que agradece o convite. Uma boa tarde. Obrigado.